Depois que descobri essa receita, só quero fazer bife assim. Em meio quilo de carne, vou adicionar um ovo. Uma colher de sopa de maionese. Meia colher de sopa de mostarda. Sal a gosto. Uma colher de chá de colorau. Pimenta do reino a gosto. Pimenta calabresa a gosto. E por último, dois dentes de alho. E pessoal, se você está gostando das nossas receitas, já clique no botão curtir aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Pois fazendo isso, você vai receber nossas receitas todos os dias, tá bom? Eu vou misturar muito bem todos os ingredientes para agregarem a carne. Agora vamos passar o nosso bife na farinha de rosca. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto